Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está falando novamente o professor George. Na aula passada nós falamos então, fizemos uma introdução e falamos dos tipos de ligações químicas. E hoje a gente vai dar continuidade ainda a uma aula sobre ligações químicas, só que sobre geometria molecular. Então vamos lá para a aula de hoje, pessoal. Só um momento que eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Pronto, para começar a aula sobre geometria molecular, a gente vai começar falando sobre alotropia. E o que é esse nome esquisito, professor? A alotropia. A gente sabe que os átomos, ao compartilharem elétrons, eles podem originar uma ou mais substâncias simples. Esse fenômeno é denominado alotropia. Então assim, só para resumir. Quando nós temos o mesmo elemento, que ele se conecta entre si diferentemente em relação à geometria molecular, eles formam moléculas com geometria molecular diferente. E isso dá características fisico-químicas e outros tipos de características para essas moléculas formadas a partir desse mesmo elemento. E como é que fica então a definição desse termo alotropia? É a propriedade pela qual o mesmo elemento químico, por exemplo oxigênio, pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Ou seja, substâncias simples que é formada a partir do mesmo elemento. Um exemplo de duas substâncias simples formada pelo mesmo elemento é a molécula de oxigênio e o ozônio, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Que são denominadas, então, variedades alotrópicas do elemento. Essas variedades alotrópicas, elas podem diferir quanto a quantidade de átomos, que a gente chama de atomicidade, e ou a sua estrutura cristalina. Vamos ver aqui alguns casos principais. Aqui, como eu falei para vocês, o oxigênio tem uma variação alotrópica. Ou seja, ele forma, a partir do mesmo elemento oxigênio, ele forma o oxigênio comum, que é o O2, e também ele forma o ozônio, que é a molécula O3. O oxigênio O2, a gente sabe que ele tem várias características, inclusive, ele é essencial para uma combustão e também ele é essencial para a vida humana. Já tem alguns estudos aí que falam, que descobriram uma bactéria que não necessita de oxigênio para sobreviver. Isso vai, assim, em desencontro com algumas teorias científicas que já existem, né? Mas, como eu digo sempre para vocês, né? A ciência, ela vive em constante mudança. Então, essa descoberta dessa bactéria, que ela vive sem a presença de oxigênio, ela pode ser um grande aumento para a ciência, porque a gente sabe que em alguns planetas, por exemplo, não existe o oxigênio na forma molecular O2. Alguns existem na forma O3, né? Mas a gente sabe que, em algumas teorias, né? Para que haja vida, o oxigênio tem que estar ali presente na forma O2. Só que com essa nova descoberta, né? Pode ser que em alguns outros planetas exista vida, né? Existe a vida. E uma outra forma, uma outra variação alotrópica do oxigênio é o O3, que é o ozônio. A gente sabe que essas moléculas, elas são de grande importância, porque todo mundo já deve ter escutado falar sobre a camada de ozônio. Essa camada de ozônio é ela que protege a terra dos raios ultravioleta. Também essa molécula O3, o ozônio, ele também é utilizado para várias aplicações industriais. A gente não vai se aprofundar nisso. Uma outra que é bastante conhecida, quando a gente fala sobre alotropia, é a primeira variação que vem à mente, né? Que são as moléculas formadas a partir do elemento carbono. E nesse caso, nós temos três variações alotrópicas, quando se fala desse elemento de carbono. Temos o diamante, o grafite e também o fluereno. O que ele vai mudar? Ele vai mudar em relação à outra, a geometria molecular. A forma como esses átomos, esse elemento carbono, eles vão se conectar. Então, dependendo da forma como eles se conectam, eles vão ter uma geometria diferente. E com isso, eles também terão algumas funções diferentes, que é o conceito de alotropia, né? Um outro exemplo é o enxofre. E esse exemplo do enxofre é bastante interessante, porque eles existem em duas variações alotrópicas. que é o enxofre ronco e o enxofre onotênico. Só que o interessante deles é que ambos, eles são formados, eles têm a representação das moléculas como SS8. Ou seja, oito átomos de enxofre conectados entre si. Só que a forma como essas moléculas, elas interagem, que a gente vai falar na próxima aula, em relação às interações moleculares, a forma como elas interagem, elas vão dar origem a diferentes materiais cristalinos. No caso aqui, como vocês podem ver na foto, né? O enxofre ronco é como se fosse o mesmo cristal, e o enxofre monotênico não, ele já é mais opaco. Um outro exemplo é o fósforo, que nós temos duas variações alotrópicas, que é o fósforo branco. Como vocês podem ver, ele se conecta, esses elementos de enxofre, desculpa, de fósforo, eles vão se conectar diferentemente quando a gente tem a estrutura do fósforo branco. E por isso, eles acabam também tendo funções diferentes. Então a gente pode notar que a única coisa que vai mudar são as conexões entre os átomos. E essas conexões entre esses átomos vão fazer totalmente a diferença. Por isso que é importante estudar essa parte. Tá, e falando sobre a geometria molecular em si. As moléculas, elas são formadas por átomos unidos por ligações covalentes e podem apresentar na sua constituição de dois a milhares de átomos. A disposição espacial dos núcleos, núcleos desses átomos, irá determinar diferentes formas geométricas para as moléculas. Assim, toda a molécula formada por dois átomos, que são chamadas de diatômicas, serão sempre lineares, pois os seus núcleos estarão obrigatoriamente alinhados. Aqui nós temos os exemplos, que é o H2 e o HCl. Que toda vez que nós temos, então, moléculas que são diatômicas, a gente pode afirmar com toda certeza que a geometria dessas moléculas são lineares. As moléculas, independente se elas forem formadas por dois átomos do mesmo elemento ou dois átomos de diferentes elementos, como é esse caso aqui do ácido clorírico. Bom, as moléculas formadas por ligações covalentes podem apresentar de dois a milhares de átomos, como a gente já viu. Os átomos se alinham formando formas geométricas em relação aos núcleos dos átomos. E também a gente deve levar em consideração, quando a gente fala de geometria molecular, a teoria de redução dos pares eletrônicos na camada de valência. Porque essa questão desses pares eletrônicos, que são os elétrons livres, vou até desenhar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Eles fazem totalmente diferença na hora de definir a geometria molecular da molécula. Por exemplo, aqui, a água. A gente sabe que o oxigênio é da família 6A, né? Logo, ele vai ter seis elétrons na camada de valência, que a gente estudou lá na parte de tabela periódica. Então, aqui, dois desses elétrons do oxigênio, eles compartilham com esses átomos de hidrogênio, né? Para poder seguir a regra do quiteto, para ter na sua camada de valência, então, oito elétrons, né? Só que quatro desses elétrons, eles não vão compartilhar, eles não precisam mais serem compartilhados para que haja, então, a estabilidade dessa molécula. E, nesse caso, esses átomos que vão sobrar aqui, os quatro elétrons, desculpa, quatro elétrons, esses quatro elétrons que vão sobrar aqui, eles vão formar, então, dois pares de elétrons livres. E, nesse caso, por conta do elétron ser negativo, ele vai formar, então, essa nuvem que a gente chama de nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica, então, ela vai ser responsável por fazer a repulsão desses átomos de hidrogênio que estão ligados a esse oxigênio. Então, com isso, vocês podem ver que vai ter uma formação de uma geometria molecula mais diferenciada quando eu tenho, por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico, né? Que a gente conhece. O carbono, por ser a família 4A, ele tem quatro elétrons na camada de valência. Esses quatro elétrons, eles vão ser compartilhados. E, com isso, não há presença, então, de pares eletrônicos, de elétrons livres. E, por não ter esses elétrons livres, essa molécula acaba o quê? Sendo, tendo uma geometria molecular diferente da que a gente viu aqui no caso da água. A gente vai falar um pouquinho mais para frente quais são esses tipos de geometria molecular. Bom, isso aqui é só para vocês terem uma ideia da importância de se prestar atenção, né? Quando eu tenho um átomo central, por exemplo, que é do oxigênio, que ele tem esses elétrons livres. Vale a pena ressaltar essa observação. Os pares eletrônicos ao redor de um átomo central, participantes ou não da ligação covalente, devem estar dispostos de modo a garantir a menor repulsão possível. Ele está falando aqui, pessoal, em relação à energia dessa molécula como um todo, em relação a esses elétrons livres que não fazem a ligação. Então, o que ele fala? Justamente por causa disso. No caso do cloro aqui, ele tem sete elétrons na camada de valência, faz o compartilhamento aqui de um deles com hidrogênio para poder estabilizar, só que aqui vão sobrar seis elétrons. E o que ele está dizendo aqui? Que esses elétrons vão se organizar de forma que gere a menor repulsão possível em relação a esse hidrogênio. E por isso que eles vêm para cá, formando então essa nuvem eletrônica. Só que a gente sabe que toda vez que nós temos moléculas diatômicas, que a gente falou que é formada por dois átomos, vão formar então geometria molecular linear. O que eu acabei de falar. Moléculas diatômicas que são formadas apenas por dois átomos sempre apresentarão geometria linear. Então, toda vez que eu ver a gente observar alguma molécula que seja formada por apenas dois átomos, a gente já vai saber que essas moléculas terão geometria linear independente se elas forem formadas pelo mesmo átomo, pelo mesmo elemento, no caso. Mesmo átomo não, são dois átomos diferentes do mesmo elemento, só que mesmo elemento. Ou também se elas forem formadas por elementos diferentes. Se tratando de geometria, então ambas terão geometria linear. Aqui são alguns exemplos, a gente já falou então da geometria linear, que elas sempre terão, elas formaram uma linha mesmo, no mesmo plano. Aqui também falaremos ainda da geometria angular, trigonal, da angular, piramidal e tetraédrica. Essas aqui são as principais geometrias moleculares que existem na natureza. Claro que existem outros tipos de geometrias, mas essas aqui são as principais e são as geometrias que, de modo geral, caem na prova. A gente vai entender um pouquinho mais para frente como é que funciona cada tipo de geometria. aqui, a gente viu que quando eu tenho uma molécula, como nós temos uma molécula que é diatômica, ou seja, formada por apenas dois átomos, ela sempre vai ser linear. Só que também a gente precisa observar, precisa entender, que não são somente essas moléculas diatômicas que podem formar essa geometria. aqui temos o exemplo do dióxido de carbono, que ele é uma molécula triatômica, e também aqui o cianeto, desculpa, é o ácido nítrico, que ele também é formado por três átomos, é uma molécula triatômica, que também tem a mesma geometria linear de uma diatômica, por exemplo. Vamos lá, então, para frente. Ó, molécula linear, se não sobrar elétrons no elemento central, após estabilizar. Ou seja, se não sobra elétrons nesse elemento, nesse átomo central, não forma aquela nuvem eletrônica, né, que vai fazer aquela repulsão. Então, é importante a gente fazer uma ressalva aqui, que toda vez que eu tenho uma diatômica, uma molécula formada por dois átomos, ela vai ser linear. Mas só que quando nós tivermos uma molécula formada por três átomos, a gente precisa observar se vai ter ou não essa sobra de elétrons. No caso, para que ela seja linear, não pode ter a sobra desses elétrons, ou seja, esses elétrons, esse par de elétrons livres. Nesse caso aqui do berílio, por ele ser da família 2A, ele tem apenas dois elétrons, que são os elétrons que ele vai fazer, então, o compartilhamento aqui. Nesse caso, não vai sobrar elétrons e, por conta disso, ele vai ter uma geometria linear, onde ele tem uma angulação aqui entre as ligações de 180 graus. E a mesma coisa aqui também para o carbono, para o dióxido de carbono, que a gente falou um pouquinho mais no slide anterior. Também não tem a sobra de elétrons aqui e, por conta disso, também vai formar uma geometria de 180 graus igual a essa molécula anterior que a gente falou aqui. Outro tipo de geometria molecular que a gente tem, quando a gente tem moléculas com três átomos, é angular, que foi no caso da água. Nesse caso, essas moléculas, esse átomo central, ele tem a sobra de elétrons. E, por conta disso, ele acaba formando essa nuvem eletrônica fazendo a repulsão dessas outras ligações. Fazendo, então, com que forme um ângulo não de 180 graus mais, mas de 104. Na verdade, varia, né, pessoal? Mas, no caso da água, forma um ângulo de 104 graus, aproximadamente. A gente sabe que isso seria também em movimento. Aqui um outro exemplo de três átomos. tem uma molécula triatômica que também, por conta da sobra de elétrons aqui, a formação, então, dessa nuvem eletrônica, há, então, a repulsão dessas ligações fazendo com que forme um ângulo menor do que 180 graus. Por isso que, então, é o que ela é chamada de geometria angular. Então, só para relembrar, quando eu tenho uma molécula que forma uma geometria reta, né, em linha reta, é linear. Quando forma um ângulo menor que 180 graus, angular, por conta, então, da repulsão dessa nuvem eletrônica em relação às ligações formadas aqui, entre a conexão desses átomos. Falando agora, essa aqui, ela já é uma molécula onde ela tem quatro átomos na sua estrutura. E, nesse caso, a gente vai falar, então, sobre a trigonal plana onde não há a sobra de elétrons, né, aquelas que compartilham na camada de valência. E, por conta disso, elas vão formar um plano. Ou seja, se a gente pega um papel e coloca a tela desse slide mesmo, ele não vai estar nem para frente nem para trás, ele vai estar no mesmo plano. Por isso que ela é chamada de trigonal planar, porque além dela formar um triângulo, ela não vai formar, quando a gente fala de plano cartesiano, ela vai formar apenas o eixo X e Y. Ela não vai ter o eixo Z, né, que é para frente ou para trás. Não sei se vocês lembram lá da aula de matemática, né. Nesse caso, então, ela forma apenas um plano, né, onde vai ter a forma de um triângulo. por isso que ela é chamada de trigonal planar. Trigonal planar, trigonal planar, tanto faz, tá? Um outro tipo de geometria que a gente conhece, nesse caso também formado por quatro átomos, é a piramidal, onde esse elemento aqui, central, ele vai ter a sobra de elétrons, diferente desse aqui que a gente falou do trigonal planar, né. A piramidal, ela vai ter a sobra de elétrons, no caso aqui do nitrogênio, por ele ser da família 5A, ele tem cinco elétrons na camada de valência, ele compartilha aqui, três, né, para poder estabilizar, e ainda sobra esse par de elétrons. E esses elétrons, como a gente já falou, por eles serem negativos, bastante negativos, eles vão formar, então, essa nuvem eletrônica, fazendo a repulsão dessas ligações com os hidrogênios, do nitrogênio com os nitrogênios. então, esse caso vai formar realmente uma pirâmide, por isso que, então, é chamada de trigonal piramidal, mais conhecida também como geometria piramidal, quase não se fala o trigonal. E também uma outra que é formada por, nesse caso, cinco, cinco átomos, cinco átomos, nesse caso aqui, quatro átomos de hidrogênio e um de carbono, na geometria tetraédrica, não há sobra de elétrons. Ou seja, quando não há sobra de elétrons, pessoal, você sempre pode ter em mente que a angulação formada entre essas conexões aqui, entre essas ligações, elas vão ter o mesmo ângulo. No caso aqui, dessa geometria tetraédrica, ela vai ter um ângulo de 109 graus. E, nesse caso, o átomo central vai ficar sempre no meio. Um outro tipo, então, de tetraédrica é esse tetraprometro de silício, onde o átomo central vai ser o silício, ele tem a característica muito semelhante ao metano e também tem esse tetracloreto de carbono, que é também a mesma geometria do metano e também do tetrabrometro de silício. E para que é importante a gente estudar, então, essa questão dessas conexões, dessas geometrias moleculares? para saber em relação à polaridade das ligações. Isso faz toda a diferença a gente saber essa geometria dessas moléculas, porque, quando se trata de polaridade, é importante saber se há a formação, quais os ângulos que serão formados entre esses átomos e também precisamos entender outro conceito como eletronegatividade que a gente vai entender agora, tá, pessoal? Então, a gente falou sobre geometria molecular e eu vou falar sobre polaridade das ligações agora, que já é um assunto diferente, que na aula que vem, como a gente vai falar sobre interações moleculares, tanto o assunto de polaridade quanto o assunto de geometria molecular, ele vai ser importante para que a gente possa entender a questão das interações entre as moléculas. Aqui, nesse caso, a gente está falando da interação entre átomos para a formação então da molécula e na aula que vem, na terça-feira que vem, a gente vai falar sobre as interações que as moléculas têm entre si, que são as forças intermoleculares, que é um assunto bem legal também. Então, vamos lá. Falando sobre polaridade das ligações, primeiro a gente precisa entender o que são polos, polaridade vem de polo, e os polos eles existem quando tem a presença de cargas em determinadas regiões, por exemplo, existe o polo negativo e o polo positivo, a gente tem um polo negativo como nós temos então cargas negativas, a formação de ânions ou até mesmo de cargas parciais que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, e os polos positivos eles existem quando eu tenho cargas positivas ou até mesmo a formação de carga parcial positiva, isso aqui é bem tranquilo, a gente leva muito em consideração a eletronegatividade de cada átomo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e quando se trata de ligações iônicas, que são onde eu tenho a presença de um cátio de ônion, toda ligação iônica ela é polar, então toda vez que a gente tiver um sal a gente já vai dizer que essa molécula ela é polar, esse sal, no caso o cloreto de sódio aqui, ele tem cargas positivas e negativas, ele tem polo positivo e polo negativo e cargas que fazem então transferências de elétrons, interagem na verdade por interações eletrostáticas, por isso que eu falo assim pessoal, quando os sais de um modo geral eles dissociam bem a água por conta da água ser uma substância polar, a gente sabe que polar solubiliza, dissocia, ioniza muito bem quando ela tem a característica polar e a água também polar, então polar, dissolve e polar, eu vou deixar mais para frente um slide para vocês sobre isso. E quando a gente fala então das ligações covalentes, o que a gente deve levar em consideração? A gente sabe que quando tem as ligações covalentes elas acontecem por compartilhamento de pares de elétrons e a polaridade ela está relacionada com a diferença de eletronegatividade e a consequente deformação da nuvem eletrônica, ou seja, duas coisas que nós devemos prestar muita atenção quando nós vemos moléculas com ligações covalentes, se a eletronegatividade dos átomos envolvidos para a formação daquela molécula e também se o átomo central daquela molécula ela vai ter pares de elétrons livres consequentemente formando nuvem eletrônica. Vamos entender um pouquinho mais isso então. Para moléculas diatômicas em que não há diferença de eletronegatividade a molécula ela vai ser apolar, ou seja, ela não vai ter nem carga parcial positiva nem carga parcial negativa e também nem carga positiva nem negativa nem parcial e também nem total. No caso eu vou vou explicar melhor para vocês agora. Aqui, no caso do hidrogênio o hidrogênio sabe que ele é o mesmo elemento aqui nós temos dois átomos do mesmo elemento hidrogênio. Nesse caso é só vocês pararem para observar a eletronegatividade desses elementos elas são a mesma porque ambos são hidrogênios então nesse caso não vai ter como é que eu posso falar a competição a gente sabe que a eletronegatividade é quando um elemento ele tem a facilidade de receber o elétron no caso do hidrogênio como ambos são o mesmo elemento eles não vão competir por esse por esse eles podem até competir por esse elétron mas nesse caso eles vão ter a mesma força então nesse caso essas moléculas elas não terão essa molécula não terá a formação de polos nem positivo nem negativo e a gente sabe que o polo é essa carga parcial positiva ou negativa mas aqui como não é não tem essa formação de carga parcial dizemos então que essa molécula ela é classificada como apolar lembra pessoal o prefixo a de negativa não ela não é polar ela não tem a formação de polos é isso que quer dizer então a palavra apolar não tem formação de polos no caso do do cl2 aqui do cloro molécula de cloro também é o mesmo caso do hidrogênio o cloro a gente sabe que ele é bastante bastante eletronegativo só que esse cloro tem a mesma eletronegatividade desse outro cloro e por conta disso quando quando se fala da da força de a força de indução que é pra onde esses elétrons da ligação eles tendem a ir nesse caso esses elétrons aqui da ligação covalente eles não tendem nem pra um nem pra outro porque como eles tem a mesma força de eletronegatividade eles nenhum vai ganhar esse cabo de guerra que a gente chama assim também pra fazer uma acho que é uma homologia nesse caso nenhum dos dois vão ganhar e por conta disso não vai ter a formação de polos nenhum desses aqui vai ter a carga parcial positiva e nenhum negativo vão ter a mesma característica então por isso que essa molécula de polos também ela é considerada apolar agora falando sobre moléculas ainda diatômicas com dois átomos em que há diferença de eletronegatividade agora aqui já muda o cenário por exemplo aqui o ácido clorítrico o HCl a gente sabe que o hidrogênio ele vai ter uma eletronegatividade diferente do cloro o cloro ele é muito mais eletronegativo então a gente coloca uma seta para cá indicando a tendência desses elétrons como é que eu posso dizer a movimentação desses elétrons se eles tendem a ir para o cloro ou para o hidrogênio então isso aqui representa também a eletronegatividade como esses elétrons tendem a ir para esse cloro e a gente sabe que os elétrons são negativos então há tendência de formar uma carga parcial negativa aqui no cloro e uma carga parcial positiva aqui no hidrogênio que é representada por essa nuvem aqui a nuvem eletrônica da molécula que vai dizer que a questão da nuvem eletrônica está mais localizada os elétrons estarão mais localizados nesse cloro do que propriamente no hidrogênio por isso que a formação de cargas parciais positivas e negativas e quando tem então a formação dessas cargas ou seja dos polos então a gente diz que essa molécula ela vai ser uma molécula polar e essa a questão da a questão da da eletronegatividade a gente do nas aulas anteriores então se você não entendeu o que são elementos eletronegativos e como eles funcionam como que eles qual que é a definição observando a tabela periódica onde que se encontram os mais eletronegativos ou não você pode voltar na aula anterior que você vai em relação a tabela periódica são as propriedades periódicas aí você vai entender melhor tá bom uma coisa que a gente precisa entender também é a determinação da polaridade em moléculas maiores pode determinar a polaridade de uma molécula através do vetor momento dipolar resultante no caso da molécula apolar esse momento de dipolo resultante ele vai ser igual a zero e para as moléculas polares vai ser diferente de zero para determinar esse vetor que é o momento dipolo deve-se considerar dois fatores a escala de eletronegatividade que nos permite determinar a orientação desses vetores de cada ligação polar a geometria molecular essa geometria molecular que nos permite determinar a posição espacial desses vetores então aqui é o negócio eletronegatividade e geometria molecular e geometria molecular a gente sabe que ela pode variar quando temos ou não a presença de elétrons para de elétrons livres como as bombas eletrônicas que a gente já viu nos slides anteriores aqui ó uns exemplos para vocês de algumas moléculas com diferentes geometrias aqui a representação dos vetores e esse momento dipolo se ele vai ser igual a diferente de zero e a definição da polaridade dessas moléculas no caso aqui do ácido clorido que a gente falou que a gente já falamos hoje por conta do hidrogênio ter uma diferente eletronegatividade do cloro acaba que esses elétrons eles tendem da ligação tendem a ir para esse cloro formando então uma carga parcial negativa e aqui positiva no hidrogênio então esse momento dipolo esse situ ele acaba seguindo em direção ao cloro e como nessa molécula tem a formação de vetores em uma só direção esse momento dipolo vai ser igual a zero então se tem a formação de cargas e esses vetores tendem apenas em uma direção a molécula vai ser classificada como polar agora nesse caso aqui que interessante o dióxido de carbono temos então três átomos onde o átomo ele é mais eletronegativo e por conta disso aqui a direção desses vetores eles estão em direção ao oxigênio só que se vocês forem observar vamos pensar assim como se fosse um cabo de guerra mesmo então se eu tenho aqui esse ponto central que é o carbono e eu tenho aqui uma força puxando para para a direita e uma outra força puxando para a esquerda quem que vai ganhar se são a mesma força ninguém vai ganhar então esse carbono ele vai acabar ficando ali paradinho ele não vai se mover nem para a direita nem para a esquerda então quando eu tenho vetores em direções opostas o que acontece é ele se anula mesmo e esse momento de pólo ele vai ser igual a zero e nesse caso por mais que tenha formação de cargas aqui elas acabam se anulando quando vemos aqui em relação aos vetores e por isso que o momento de pólo é igual a zero e essa molécula ela será classificada como uma molécula apolar no caso da água esses vetores aqui nós temos dois elementos oxigênio e hidrogênio o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio então a formação desses vetores eles são em direção ao oxigênio só que nós temos que levar em consideração a geometria molecular do oxigênio da água que é angular por conta mesmo dos elétrons livres aqui então vocês concordam comigo que essas forças aqui que elas estão empurrando por mais que elas estejam empurrando em direção ao oxigênio por conta desse ângulo formado aqui se eu empurro aqui e empurro aqui nesse outro lado a tendência desse oxigênio é subir diferente aqui se eu empurrasse na mesma direção aqui uma para cá e outra para cá na mesma direção esse oxigênio tem a mesma força ele tenderia a ficar parado só que aqui não ele está empurrando de baixo para cima então por isso o momento de pólo dessa molécula vai ser igual a zero caracterizando então a água como uma molécula polar e no caso da amônia ela também tem o mesmo pensamento dessa molécula de água o nitrogênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio então aqui formaram cargas parciais negativas e aqui positivas né a força vetorial então dessa molécula tende aí do nitrogênio para o nitrogênio e como eles estão de baixo para cima esse nitrogênio ele tende a entre aspas né se movimentar com essa com essa essa força aplicada então nesse caso esse átomo central né o momento de pólo dessa molécula ele vai ser diferente de zero caracterizando então como uma molécula polar beleza pessoal então a gente entendeu o que é uma molécula polar e apolar né então falando um pouco sobre polaridade e solubilidade nós temos que semelhante de sofre semelhante semelhante ou seja se eu tenho uma molécula que ela é polar ela vai dissolver então em um solvente polar se eu tenho apolar dissolve em apolar quer dizer isso aqui em relação a solubilidade soluto polar tende a dissolver bem em solvente polar como a gente falou aqui soluto apolar tende a dissolver bem em solvente apolar aí temos um exemplo quero zene é gasolina e água quando a gente mistura esses três em apenas um um recipiente aqui a gente verifica que o quer zene e a gasolina eles acabam se misturando como está dizendo aqui por conta deles terem a mesma característica e qual é essa característica ambos são apolares que são hidrocarbonetos né a Thais vai falar bem em relação a polaridade dos hidrocarbonetos quando eu vou falar de química orgânica com vocês na química diferente de C né e nesse caso aqui o quer zene ele é apolar e a gasolina também é apolar então nesse caso eles se misturam enquanto a água fica sozinha aqui embaixo por conta dela ter uma necessidade maior pelos outros né mas o que a gente tem que observar aqui nesse exemplo é que apolar se mistura com apolar certo pessoal aqui eu vou deixar alguns exercícios para vocês quando eu terminar essa aula vocês dê um pause e façam tranquilamente né aqui um outro exercício façam esses exercícios para verificar se vocês realmente entenderam e se vocês ainda não entenderam esses exercícios vocês podem entrar em contato com a gente os monitores vão ajudar vocês aqui um outro exercício da PUC do Paraná esses exercícios são bem legais da Universidade do Espírito Santo e é isso gente o que a gente tinha para falar então para vocês hoje era isso muito obrigado pela atenção de vocês eu acho que ficaram até o final dessa aula então a gente se vê na próxima aula se vocês tiveram alguma dúvida podem entrar em contato com a gente tá pessoal muito obrigado pessoal e até a próxima